Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 op Eu tentei parar, mas não deu Solta e passo Eu tentei parar, mas não deu Amor, amor, eu quero ser Bem cristalino pra você Um grito ecoa do meu pensamento E um ardente sol que te bronzeia demais Encantecente sol que te bronzeia demais É um sonho lindo que acontece Serenou da celadeira Noite adentro não é nada mal Sou teu poeta do amor Do teu jardim quero uma flor Adora a flor, amor, amara, amor É um sonho lindo que acontece Serenou da celadeira Noite adentro não é nada mal Sou teu poeta do amor Do teu jardim quero uma flor Adora a flor, amor, amara, amor É um sonho lindo que acontece Serenou da celadeira Noite adentro não é nada mal Sou teu poeta do amor O teu jardim quero uma flor Amor, amor, amara, amor, amara, amor Noite adentro não é nada mal Eu me lembro de você, dia e noite sem parar É uma dor no coração, que eu não posso controlar Sem você não há prazer, eu nem posso respirar Você é minha paixão, meu céu, meu mar Vem, 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 volta pro teu lugar Vem, 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 saudade quer me matar Vem, 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 volta pro teu lugar Vem, 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 saudade quer me matar Eu me lembro de você, dia e noite sem parar É uma dor no coração, que eu não posso controlar Sem você não há prazer, eu nem posso respirar Você é minha paixão, meu céu, meu mar Vem, 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 volta pro teu lugar Vem, 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 saudade quer me matar Vem, 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 volta pro teu lugar Vem, 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 saudade quer me matar Eu me lembro de você, dia e noite sem parar É uma dor no coração, que eu não posso controlar Se você não há prazer, eu nem posso respirar Você é minha paixão, meu céu, meu mar Vem, 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 volta pro teu lugar Vem, 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 saudade quer me matar Vem, 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 volta pro teu lugar Vem, 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 saudade quer me matar Vem, 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 saudade quer me matar Vem, 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 saudade quer me matar Vem, 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 saudade quer me matar Vem, 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 volta pro teu lugar Vem, 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 saudade quer me matar Vem, 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 volta pro teu lugar Vem, vem, vem Fui desligado, não sabia amar Fui educado, já soube cantar Eu tive florestas, já fiz muitas festas Árvore e lenha pra me esquentar Fui bem tratado, sabia tratar Fui inocente, sabia brincar Eu tive florestas, já fiz muitas festas Árvore e lenha pra me sustentar De um tempo em diante, sequei muitas fontes Do ferro abatida, do sol ao luar Boas mãos se escorrem, te compor O ponte não ponte, nem tente contar Sem porra de problema, iô, iô, iô Tá lento essa parada, iô, iá, iá Não quero entrar noutra, iô, iô, iô Eu quero sair dessa, iá, iá, iá Sem porra de problema, iô, iô, iô Tá lento essa parada, iô, iá, iá Não quero entrar noutra, iô, iô, iô Eu quero sair dessa, iá, iá, iá Fui desligado, não sabia amar Fui educado, já soube cantar Eu tive florestas, já fiz muitas festas Árvore e lenha pra me esquentar Fui bem tratado, sabia tratar Fui inocente, sabia brincar Eu tive florestas, já fiz muitas festas Árvore no meio de me sustentar De um tempo em diante, sequei muitas fontes Do ferro abatida, do sol ao luar Boas mãos se escorrem, te compor O ponte não ponte, nem tente contar Sem porra de problema, iô, iô, iô Tá merda essa parada, iá, iá, iá Não quero entrar noutra, iô, iô, iô Eu quero sair dessa, iá, iá, iá Sem porra de problema, iô, iô, iô Tá merda essa parada, iá, iá, iá Não quero entrar noca, iô, 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 eu quero sair dessa, iá, iá, iá Sem olhos e problemas, iô, 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 aberto essa parada, iá, iá, iá Não quero entrar noca, iô, 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 eu quero sair dessa, iá, iá, iá Não quero entrar noca, iô, 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 iô. Nativo feitiço, pegou, teu beijo molhado, marcou, a minha cabeça virou Com esse jeito maluco de fazer amor, com esse jeito maluco de fazer amor Que garoto é esse que me rasga roupa e que fica louco na descaração? Que garoto é esse da raça baiana? Coisa mais sacana pro meu coração Teu corpo é da gente babar Nativo feitiço, pegou, teu beijo molhado, marcou, a minha cabeça virou Com esse jeito maluco de fazer amor, com esse jeito maluco de fazer amor Nativo da pele, de cor, que o sol da Bahia queimou, a minha cabeça virou Com esse jeito maluco de fazer amor Que garoto é esse que me rasga roupa e que fica louco na descaração? Que garoto é esse da raça baiana? Coisa mais sacana pro meu coração Teu corpo é da gente babar 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 Paparê, paparô 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 Samba duro na batida Quero ver você sambar Vem, vai, vem, vai Traz no corpo uma pureza e a nega delirar Vem, vai, vem, vai Samba é forte com certeza Quero ver você bailar No corpo azul da batida Todo mundo vem atrás A cantar assim Ai, ai, ai Ai, 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 ai Lua de cedinho Ai, ai, ai Ai, 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 ai Samba é bom assim Ai, 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 ai Samba é número dez Eu vou sambar Se você me acompanhar Eu vou sambar Samba é número dez Eu vou sambar Se você me acompanhar Eu vou sambar Te fiz um carinho e te disse I love you I love you I love you I love you Tudo fica mais bonito Se você falar pra mim I love you I love you I love you E cantar assim Ai, ai, ai Ai, 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 ai Lua de cedinho Ai, 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 ai Samba é bom assim Ai, 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 ai Samba duro na batida Quero ver você sambar Vem, vai, vem, vai Traz no corpo uma pureza E a nega delirar Vem, vai, vem, vai Samba é forte com certeza Quero ver você bailar X Soo Room X Soo Room No compasso da batida todo mundo vem atrás X Soo Room X Soo Room A cantar assim Ai, 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 ai Ai, 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 lua de sertinho Samba é bom assim Lua de sertinho Samba é bom assim Lua de sertinho Ai, 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 ai Lua de sertinho Quero carinho seu, quero um beijo seu Se me der e falar, eu não quero não Tô com um beijo seu, meu coração bateu, meu coração bateu Quero carinho seu, quero um beijo seu Se me der e falar, eu não quero não Tô com um beijo seu, meu coração bateu, meu coração bateu Foi naquela praça, no meio da massa estava você De roupa falada, alegria estampada, só eu e você A banda agitava e mais animava, dá gosto de ser Quero carinho seu, quero um beijo seu Se me der e falar, eu não quero não Tô com um beijo seu, meu coração bateu, meu coração bateu Quero carinho seu, quero um beijo seu Se me der e falar, eu não quero não Tô com um beijo seu, meu coração bateu, meu coração bateu Foi naquela praça, no meio da massa estava você De roupa falada, alegria estampada, só eu e você A banda agitava e mais animava, dá gosto de ser Por tanta alegria, com tanta folia, só eu e você Quero carinho seu, quero um beijo seu Se me der e falar, eu não quero não Tô com um beijo seu, meu coração bateu, meu coração bateu Quero carinho seu, quero um beijo seu Se me der e falar, eu não quero não Tô com um beijo seu, meu coração bateu, meu coração bateu Foi naquela praça, no meio da massa estava você De roupa falada, alegria estampada, só eu e você A banda agitava e mais animava, dá gosto de ser Com tanta alegria, com tanta folia, só eu e você Quero carinho seu, quero um beijo seu Se me der e falar, eu não quero não Tô com um beijo seu, meu coração bateu, meu coração bateu Quero carinho seu, quero um beijo seu Se me der e falar, eu não quero não Tô com um beijo seu, meu coração bateu, meu coração bateu Para papapapada, 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 para papapada, para papapapada, para papapapada, para papapapada, para papapada, para papapapada, para papapada, para papapapada, para papapada, para papapapada, para papap A lambada está gostosa, encosta o corpo do meu Olibod, mexe, mexe, é mexe no que é seu Você me leva à loucura, não tem cura o mal de amor O cheiro do seu cangote tem um perfume da flor É leve como uma pluma nos braços do dançador É leve como uma pluma nos braços do dançador Lambadei, lambadei, vem, lambadei Lambadei, lambadei, vem, lambadei Lambadei, lambadei, vem, lambadei Lambadei, lambadei, vem, lambadei Bota a perna no meio, a brudinha pra trás Me dá uma roxo que eu dou, uma coxa é assim que se faz Bota a perna no meio, a brudinha pra trás Me dá uma roxo que eu dou, uma coxa é assim que se faz Lambadei, lambadei, vem, lambadei Lambadei, lambadei, vem, lambadei Lambadei, lambadei, vem, lambadei Lambadei, lambadei, vem, lambadei A lambadei está gostosa, encosta o corpo no meu Bolí, bolí, mexe, mexe, remexe no dia é seu Você me leva à loucura, não tem puro mal de amor O cheiro do seu cangote tem o perfume da flor É leve como uma pluma nos braços do dançador Lambadei, lambadei, vem, lambadei Lambadei, lambadei, vem, lambadei Lambadei, lambadei Lambadei, lambadei Lambadei, lambadei Vem, lambadei Bota a perna no meio, a brudinha pra trás Me dá uma roxo que eu dou, uma coxa é assim que se faz Bota a perna no meio, a brudinha pra trás Me dá uma roxo que eu dou, uma coxa é assim que se faz Lambadei, lambadei, vem, lambadei Lambadei, 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 lambadei Lambadei Música 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 Eu quebro a cara em seguida pego a vida A sorte dela é que posso navegar Acelero, lero, não sei mais o que espero Pego o trapo, venha toda, eu só quero namorar Vem na esquina pro banquete, vou mais tarde Procura rima pra rima com seu amor Então menina, você me desespera, o que eu quero também dou Vai que eu vou Música 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 Enquanto o pirão não vem, a gente vai de festa, oh oh, aonde vai dar esse trem? Festa, oh oh, em quanto o pirão não vem, a gente vai de festa, oh oh, aonde vai dar esse trem? Em Salvador, no centro da cidade, não tem metrô, linha outro e liberdade O elevador, ficou parado na montanha e nem chegou, caiu o corretado A gente pede festa, oh oh, se preferir não vem A gente pede festa, oh oh, é só isso que eu pedi a quem A gente pede festa, oh oh, se preferir não vem A gente pede festa, oh oh, é só isso que eu pedi a quem Sujou o buraco da maldade, limpou a alegria da cidade Sujou o buraco da maldade, limpou a alegria da cidade Festa, oh oh, em Porto Pirão, não vem A gente pede festa, oh oh, aonde vai dar esse trem? Festa, oh oh, em Porto Pirão, não vem A gente pede festa, oh oh, aonde vai dar esse trem? Em Salvador, no centro da cidade, não tem metrô, linha outro e liberdade O elevador, ficou parado na montanha e nem chegou, caiu o corretado A gente pede festa, oh oh, se preferir não vem A gente pede festa, oh oh, é só isso que eu pedi a quem A gente pede festa, oh oh, se preferir não vem A gente pede festa, oh oh, é só isso que eu pedi a quem Surgiu o buraco da maldade Limpou a alegria na cidade Surgiu o buraco da maldade Limpou a alegria na cidade Liberdade, presente Amaralina, presente Monte Serra, presente Madragoa, presente Plataforma, presente Invasão, presente Festa, festa, festa Surgiu o buraco da maldade Festa, festa, festa Eram duas francesas Vendendo os gingangas O amor imbatível levou os neguinhos direto pra França O amor imbatível levou os neguinhos direto pra França Vendendo os gingangas E voltaram bonitos também muito ricos com muita grana E voltaram bonitos também muito ricos com muita grana Eram duas francesas, faziam amor lá no Pelourinho Na cantina da lua se apaixonaram por dois neguinhos Vendendo pus de gangas Vendendo pus de gangas Um amor imbatível levou os neguinhos direto pra França Vendendo pus de gangas Vendendo pus de gangas Vendendo pus de gangas E voltaram bonitos também muito ricos com muita grana E voltaram bonitos também muito ricos com muita grana Vendendo bujingangas Vendendo bujingangas Vendendo bujingangas Vendendo bujingangas Vendendo bujingangas Vendendo bujingangas Já de um dia lá comecei a te sacar Em frações de segundos me envolvi em seu olhar Se a lua é bela, ela é nova, é bonita Quero ver você menina em meu coração cantar Vem dançar, merengue, vai lá com o pano no requebrado Corpo a corpo roxo colado até o dia amanhecer Vem viver a vida como ela pede, como se goza É um amor tão poderosa, meu cheirinho pra você Vem dançar, merengue, vai lá com o pano no requebrado Corpo a corpo roxo colado até o dia amanhecer Vem viver a vida como ela pede, como se goza É um amor tão poderosa, meu cheirinho pra você Vem dançar, merengue, vai lá com o fate Vem dançar, merengue, vai lá com o pede, como se goza Já de dia lá comecei a te sacar Em frações de segundos me envolvi em seu olhar Se a lua é bela, ela é nova, é bonita Quero ver você menina em meu coração cantar Vem dançar, vem, vai lá com o bando no requebrado Corpo a corpo chufalado até o dia amanhecer Vem viver a vida como ela pede, como se goza É uma morta poderosa, meu cheirinho pra você Vem, 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 vem... Lá 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 Lelele, 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 lele, 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 A música não pode mais parar Este som foi feito pra dançar É a magia louca do prazer Neste som também vou remexer A música não pode mais parar Este som foi feito pra dançar É a magia louca do prazer Neste som também vou remexer Não dá pra segurar, vou mesmo é balançar Não dá pra segurar, vou mesmo é balançar A música não pode mais parar Este som foi feito pra dançar É a magia louca do prazer Neste som também vou remexer Não dá pra segurar, vou mesmo é balançar É a magia louca do prazer Neste som também vou remexer Não dá pra segurar, vou mesmo é balançar 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 Outra vez Hoje vem, eu saio a procurar Mas onde é que estás? Eu penso em perguntar Quem será meu dono? Quem será meu par? Eu quero esse homem para me entregar A ilusão que invade o meu coração Ah, você me deixa louca de tanto tesão Vou pensando em ti e te sinto ao meu redor Vem dançar comigo, não me deixe só Dançando lambada, ele é o melhor Eu me molho toda com o nosso suor Homem da minha vida, diga onde estás? Quero te ver agora e teu corpo beijar Homem da minha vida, diga onde estás? Vem a vida comigo e não te arrependerás Homem da minha vida, diga onde estás? Quero te ver agora e teu corpo beijar Homem da minha vida, diga onde estás? Venha ficar comigo e não te arrependerás A ilusão que invade o meu coração Ah, você me deixa louca de tanto tesão Vou pensando em ti e te sinto ao meu redor Vem dançar comigo, não me deixe só Dançando lambada, ele é o melhor Eu me molho toda com o nosso suor Homem da minha vida, diga onde estás? Vem dançar comigo e não te arrependerás Homem da minha vida, diga onde estás? Quero te ver agora e teu corpo beijar Homem da minha vida, diga onde estás? Vem dançar comigo e não te arrependerás Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Vivo! 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 Se você tá querendo, vem cá Se quiser misturar teu sabor, vem ver Vem viver, vem querer Vem mexer, vem, vem ver Se você tá querendo, vem, vem cá Se quiser misturar teu sabor, vem ver Vem viver, vem querer Vem mexer, vem, vem ver O suíno e o suíno e o suíno tem vontade de parar Todo mundo dança, senta, se ama e quer voar O suíno e o suíno e o suíno, só pensa em ser feliz Até se esquece o que andam fazendo com o país Me chama que eu vou, me chama que eu vou Vai lançar no tempero do som do teu amor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Vai lançar no tempero do som do teu amor Se você tá querendo, vem, vem cá Se quiser misturar teu sabor, vem ver Vem, 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 vem querer Vem mexer, vem, vem, vem ver Se você tá querendo, vem, vem, vem cá Se quiser misturar teu sabor, vem, vem, vem Vem viver, vem querer Vem mexer, vem, 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 vem No suíno e o suíno e o suíno tem vontade de parar Todo mundo dança, senta, se ama e quer voar No suíno e o suíno e o suíno, só pensa em ser feliz Até se esquece o que andam fazendo com o país Me chama que eu vou, me chama que eu vou Vai lançar no tempero do som do teu amor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Vai lançar no tempero do som do teu amor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Vai lançar no tempero do som do teu amor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Vai lançar no tempero do som do teu amor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Vai lançar no tempero do som do teu amor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Vai lançar no tempero do som do teu amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri